Há algum fundamento na palavra de Deus, contra ou a favor a uma seita secreta ou a uma sociedade secreta qualquer? Não sei. Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Sobre os irmãos maçons. Os irmãos maçons. É o quê? Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo? Isso é mentira. O maçom crê em Deus. O maçom crê em Deus. Eu não entendi o que ele falou. Querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo? Isso é mentira, tá? O maçom crê em Deus. O maçom crê em Deus. Não vá naquelas fontes de teóricos da conspiração, de gente sensacionalista que não sabe o que está dizendo. O maçom crê em Deus. Legenda por Sônia Ruberti